Música 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 Preparem-se! Música 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 Vou ser rápido. Não se mexa. Poder no escudo! Quer um escudo? Está tudo bem, eu estou aqui. Outro decisivo para a equipe azul! Não foi nada bom! Acima deles! Tontinho! Estou passando! Está tudo bem, eu estou aqui! Vitória! Sabia que conseguiríamos. Obrigado. Tchau! 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 Ah, caramba! Essa vai ser a dor!!! Vira! Cai! Acabou! Eu vou te derrotar! Atrás de mim! Eu vou te derrotar! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?